Pode ficar sério? Não consigo Quando eu faço alguma coisa que eu não quero, eu fico sério Vamos começar a aula, tá acabando o vídeo Você nem sabe que já começou Oi gente Chamei um participante O nome dele é Bruno Gente, não me liga nunca Eu sou meio tímido, eu vejo, tá? Eu vou ficar com um pouco de vergonha, mas depois eu vou Acho que eu vou me adaptar Então, hoje eu convidei ele pra fazer uma maquiagem Se a Rebeca sair gritando por aí Porque ela tava na sala com a minha mãe Você já me maquiou na vida, alguém? Nunca me maquiei, e se ficar bom Não é porque ela me falou nada não Porque ela não me falou nada Eu vou aqui sem base nenhuma Nunca me maquiei, vocês veem até que eu tenho um pouco de acne no rosto Você vê que nem do rosto eu cuido E eu separei tudo ali, eu também não falei pra que que serve Mas ele já viu Eu me maquiando acho que mais 5 vezes Eu acho, 10 vezes, por aí É, mas eu nunca prestei atenção Pra cada um, eu vou mesmo Assim, no olhômetro E tentar ver o que que vai sair Tá fazendo amizade com a câmera Você olha pra ela, olha Eu consigo ouvir a câmera Eu sei que pessoal, se inscreve no canal dela Ative o sininho Se inscreva no canal até hoje Que eu tenho certeza que vai aparecer muitos conteúdos Que vão edificar a sua vida, tá? Olha pra cá Ah, tá Tá, vamos Vamos lá Então essas daqui são as maquiagens Eu vou começar aqui, por essa parte aqui da olheira Tá bom A olheira você vai usar o que? Ah, eu vou usar o... Mostra o que que você vai usar pra olheira Ok, sempre E vai usar pra... Olheira Pra tapar a olheira Tá bom Ó, eu também tenho mancha Se você quiser ficar de uma pava, eu vou te agradecer Eu fecho? Eu fecho o olho ou eu abro? Não, isso aqui não vai dar tanto Tive que pegar uma toalha Porque eu não vou deixar sujar a linha Normalmente aqui é sério, bicho Vou até limpar o teu olho Isso aqui que tá horrível Não tô limpa com esse pica Tá muito perdido, cara É horrível, vamos passar no olho Tá, mas agora? Tá, dá uma dica Isso aqui é uma base Eu não sei se... Isso aqui pra mim é batom, cara Você tá passando até argamassa, né? Tá escondendo aqui um pouco, vai, gente Não sei como é que eu vou fazer pra afinar o teu marido Porque é impossível Ó Caramba Eu queria muito filmar a sua reação, cara Não, não tá ficando muito ruim, não, vai, gente Ficou claro porque eu tô filmando a parte dele também A gente tá filmando pelo celular dele Então talvez não esteja com tanta qualidade Mas aí vocês vão entender Só pra ver a reação dele mesmo Vou usar esse aqui Não, não sei nem mesmo Vamos lá A mão tá melhor A mão tá melhor Muitos grandes Artesãs Muitos pequenos Muitos pequenos Meu Deus Meu Deus Pra tirar esse AVP Mas tá funcionando Pra gravar vídeos assim Não conta pro meu avô não Esse lozinho aqui, ó Esse aqui eu confesso que eu já tô colando Porque eu já vi ela fazer Olha essa quantidade É tipo uma parede, gente Uma parede, ó Tem parte que eu já tô colando Batom, gente Batom É isso Dá uma Tá bom? Tá bom? Eu quero Cai Calma aí Deixa ele dar Não, o que tá preso Ah, tá cheio Ah, mentira não Passa pra cima Não, vou deixar de cama Um degradê Ai, meu Deus Ah, cedinho Vai, cara Estilo coringa Ué, tu não vai pintar meu sobrancê Não, meu pálpebra Não entendi Vai fazer sombra de olho? Aqui tem sombra Tem tanta sombra de olho Olha até Olha só Tem o curso do degradê, né Lá no início No final Meu Deus Meu Deus Meu pincel Para tonalidades claras Não tem delineador, não? Tá letra Eu sou um maquiador mais simples Maquiador pra festa, gente Não, aqui tá Peraí, calma aí Deixa eu respirar Ah, vai Ah, vai Uma boca ereta Deixa eu tirar Não, 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 deixa eu tirar Deixa eu tirar de puta mais barra Não, dá, dá Não, dá Parece que a gente se tejou Hoje Gente É muito inteligente, gente Adeus corretivo. Aeta, fica igual durmoso, cara. Caramba, eu tô chorando, velho. O que é a Terepete? A Terepete tá chorando. Vai, vai. Ô, Terepete, eu gostei, tá? Tipo, eu empaco junto com o vermelho. Tô maquiado assim, você ia adorar. Virei papel de colorir agora. As corretas já estão... Ué, tem que só pintar a sobrancelha, né? O que é isso, Bruno? Ô, Bruno, qual é, Bruno? Calma. Oi, gente, mas não é assim. Caraca, o Bruno já tá sobrancelha e eu gosto. O Bruno... Você tá agudando aí? Não, o Bruno tá cagando. Ô, o Bruno tá cagando. Caralho. Ai, Bruno. Qual é o que você viu? Corretivo, cara. Ah, é corretivo que dá pra corrigir. Caralho, meu Deus. Ai, Deus. Não! Não! Isso aí é marciante! É sabão! Ele queria botar sabão no meu rosto! É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, na tua mão. Não tem necessidade de nada. Cara, não tá muito ruim não, aqui na frente do espelho, vai. Só a boca que tá meio... Não, olha. Olha direito, olha. Não tá muito ruim. Não, eu acho que não. Ah, esse aqui é muito difícil. Adeus, corretivo. A letra não tá ficando bom não, cara. Tá ficando tipo... Olha lá, como ela tá ficando, não tá mais corretivo não, cara. Tu acha? Ela saiu, pô. Pô, saiu, sabe? Verdade. Saiu também o corretivo junto. Ah, mas eu não fico com aquele negócio grossão, não. Não, claro. Pra finalizar? Já acabou, então. Por que que esse aqui tá tão assim, cara? Acho que ele já tá tão na verdade. Meu anjo, é porque você trocou. Você usou aqui uma coisa e agora aqui já é outro corretivo. Você vai matar, mano. Ah, comecei bem agora, mas tanta besteira, cara. Ai, não, tá bom. Só um pouquinho. Ah, pô. Ah, pô, pô, voltou. Aê. Vai depois o bonito que teve. Agora sim, cara. Caraca! Agora foi. Olha, eu vou ir mais... Ele, cara, por isso aqui. Não. 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 Só vou corrigir a boca agora. Porque é isso. Só isso pra corrigir, né? Tá. Não. 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 Ah, ficou maior, ó. Fiz uma ideia legal aqui, sabe? Ele abriu o vasinho, a boca e me pedra. Faz assim, faz assim Não sei se está focando Isso Só para complementar Porque já acabou Olha aquela fechada Fecha Está meio borrado Caleta, essa parte aqui está toda preta Você viu agora? Chegou Quer terminar aqui? A finalização ficou maravilhosa Chega, está dentro de outro lado Quer casar comigo? Então, essa daqui foi a maquiagem que o meu marido fez Vocês curtiram? Dá um curtir, mas se vocês não curtiram a maquiagem Também dá um curtir nesse vídeo Coitado, estava até com dor na coluna Agora quando eu demorar meia hora, uma hora Vou me maquiar Você vai Vai continuar no amor Você está até com maquiagem no nariz, cara Espero que vocês tenham gostado Compartilha isso para o teu marido Fala com ele Amor, vamos aprender a se maquiar Eu quero maquiar com ele Acabou com a gente velha, cara O que você quer dizer para as mulheres? Vou falar para os homens Não entra nessa louca florada Não entra não, tá maluco Morou tanto aqui que a gente não deu o ventilador, cara Então, gente, o propósito do vídeo foi Que vocês possam brincar com as suas esposas Estar um pouco mais perto dela Porque nesse momento difícil de pandemia A gente tem que estar sempre unido E é uma forma de a gente poder brincar e se divertir E passar para as pessoas que quiserem também Fazer algo diferente Você viu que a maquia está aqui Foi difícil, mas eu entendi Na próxima vez eu tenho que fazer uma outra coisa Com ela, mas melhor Eu vou treinar dessa vez E o Bruno é super tímido Então, para ele estar aqui é porque ele realmente me ama Um beijo, tchau Eu estou olhando para a cara Um beijo Fique com Deus Compartilha E amigos do Bruno Comentem, tá bom? Fui Vamos mostrar na troca Que quer estar rebeca, estar maquiando Pessoal na zona Não, 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 não Que cara Não, não, não Olha só o gancho O gancho Aqui Legenda por Sônia Ruberti